Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. Mais uma brincadeira para você fazer com você mesmo. A ideia é que em qualquer momento que te dê um tchan de comprar alguma coisa, você, para aquele tchan, resolve não realizar. Você não vai comprar. Pronto, só isso. Daí você se observa, é uma única vez, não é restrição para todo sempre, nem nada. Uma vezinha só. Daí você vê o que acontece com aquele tchan. O tchan que eu estou chamando é o impulso, aquela coisa que dá na cabeça da gente, que, ai meu Deus, tem que ser, tem que comprar, tem que levar já. Então, uma única vez você não faz. E daí vê o que acontece com o tchan. Se ele vai dormir depois, ou se ele fica te enchendo a paciência, continua lá, pressionando. Ou se depois vem outro tchan, que é até o mais provável, né? Porque nossa vida é feita de tchan, 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 um atrás do outro, um impulso depois do outro. Então, o convite é, segura o tchan uma vez e observe o que acontece com ele e com você. Se inscreve-se no canal.